Música Kaique, bom dia. Eu queria que você falasse da sua característica de jogo, de como que você chega para esse Bahia, o que representa vestir a camisa do Bahia. Bom dia a todos. Como já sabem, sou um jogador de ir para cima, de um para um, mas também sou coletivo, gosto de dar assistências também. Fazer gol, até porque vim da quadra, do futsal. Então gosto de fazer tabela, é um jogo bem trabalhado, gosto de time com a posse, do estilo do míster. Então pode esperar que eu vou para cima, na hora que tem que ser, mas na hora de tranquilizar o jogo eu também sei tranquilizar. E para mim é uma honra estar no Bahia, pela história que o Bahia teve no passado também, e espero poder ajudar para o Bahia triunfar agora no futuro. Bom dia Kaique. Você, como acabou de dizer, um jogador de um para um, de ousadia, de querer o futebol alegre e ofensivo. Você e a Lodo Diego já vinham treinando, o míster vinha utilizando muito vocês, e acabou o desfecho de sair essa semana, vocês foram apresentados e já vão estar regularizados. O que é que o torcedor pode esperar do Kaique em campo? Como você pretende retomar esse viés no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato forte, competitivo? Claro que tem essas competições de apoio antes, Baiano, Nordeste, Copa do Brasil, mas todo o foco, todo o trabalho é para desembocar bem no brasileiro. Como é que chega o Kaique? O que é que pensa, o que pode agregar para esse elenco? Como conviver com essa torcida maravilhosa do Bahia? Como você falou, a ansiedade da torcida é a nossa. A gente também está ansioso para jogar, até porque a gente treinou, então participou da pré-temporada também. Tinha que ficar escondido nas fotos, mas a gente estava treinando. E aí, eu chego mais preparado, mesmo saindo jovem daqui do Brasil, mas já tive a experiência de um brasileiro, sem a importância de é, sem a dificuldade também que é. Chego mais preparado e o time também está se reconstruindo, então é tudo novo que o míster passa, mas a gente espera fazer um bom trabalho, e com certeza vai ser muito mais positivo do que coisas negativas. Pode ter certeza. Bom dia, Kaique. Você é um jogador que tinha mercado na Europa. Por que decidiu vir para o Bahia? Cara, são escolhas. São coisas que você tem que tomar em determinado momento. E quando você vê que as coisas na Europa não estão saindo do jeito ou da forma que você quer e você é novo, você tem que tentar se reconstruir. E lógico também que eu cheguei em um nível muito alto, eu acho que o maior, para mim, é o futebol da Inglaterra, não tem nenhum futebol maior do que a Inglaterra. E chegar tão novo, sabendo que lá não jogam muitos jovens igual aqui no Brasil, e você chegar novo e ter que ter paciência de esperar. Então, é um trabalho coletivo, não é só a minha escolha, como a do grupo também. A gente preferiu optar a voltar para o Brasil, para ganhar confiança de novo, e aí poder trabalhar e mais para frente poder voltar ou seguir outro caminho. Bom dia, Kaique. Você citou agora há pouco a pergunta do companheiro, que você teve que trazer outro tipo de projeto, ou seja, partir para outra situação, mesmo estando na Europa. Essa participação é uma visibilidade também grande participar de um campeonato brasileiro que vem aí? Sim, sim. O futebol do Brasil já foi um dos maiores. E mesmo eu estando na Europa, esses anos eu acompanhava o futebol aqui. E esse ano o futebol está muito forte, do Brasil, eu acho que de alguns anos atrás, nunca vi o futebol brasileiro tão forte igual vai ser esse ano. As equipes virando o SAF e podendo trazer jogadores mais experientes, jogadores da Europa. Então, eu acho que vai ser um baita campeonato e uma grande experiência. Foi por isso que eu vim. Kaique, bom dia. Você falou muito sobre essa questão de experiência, também desse aprendizado. e a gente aprende muito com os nossos pais, né? Seu pai está aqui presente na sua apresentação. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dele no seu desenvolvimento de carreira. Como vocês podem ver, ele sempre me acompanha, sempre me acompanhou. Foi um dos motivos para eu me tornar jogador. E pode ter certeza, se tem um torcedor, esse daí é o que mais me cobra. Quando chega em casa ou quando está assistindo meus jogos. Então, foi uma pessoa fundamental e pode reparar que sempre que eu comemoro os gols, é em homenagem a ele. Fazendo bigode ali, né? Sim, sim, claro. Kaique, bom dia. Seja bem-vindo. Você é um dos jogadores mais jovens do time e já é um dos reforços favoritos da torcida. Queria saber como é que você lida com essa pressão desse rótulo, né? De ser um jogador tão jovem e mesmo assim, um que gera tanta expectativa na torcida já como um dos principais nomes do elenco. Foi como eu falei na resposta anterior. Eu saí muito novo do Brasil para um time muito forte. Então, quando você consegue alcançar algo que é muito difícil, novo, é complicado e também gera ansiedade nas pessoas. Porque ele sabia, caraca, será que esse garoto vai virar uma estrela muito maior? Ou algo do tipo, entendeu? Querem te ver já jogar, já sempre mandam mensagem. Então, eu acho que é uma... Essa não é para mim na pressão. Porque tive na Inglaterra, aprendi com um dos melhores treinadores do mundo. Então, estou preparado e creio que estou voltando para o Brasil mais preparado, mais capacitado para fazer a minha função. Kaique, você chegou a falar aí da questão de ter treinado no Manchester City com o Pepe Guardiola, que talvez seja um dos melhores treinadores do mundo. Como é que fica a cabeça do jogador? Saio daqui muito jovem para jogar no Manchester City, com a perspectiva até de continuar na Europa, disputar a Champions League e volta para o futebol brasileiro. Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Cara, fico tranquilo, porque foi uma passagem boa para mim. Creio que aprendi muito, evoluí muito. Futebol completamente diferente. Então, me deu mais maturidade. Aprendi a tratar o futebol como trabalho mesmo, porque quando você é muito novo, então você acaba fazendo algumas besteiras, que faz parte, não cuida do seu corpo. E quando você chega lá, que está em um alto nível, e você vê jogadores que você joga videogame em casa, está do seu lado. Tem essa experiência dos brasileiros também te ajudando, que já estão lá. Que me ajudou bastante, que foi o Fernandinho. Me ajudou bastante, então me passou algumas dicas. Então, aprendi a cuidar do meu corpo, aprendi a ser mais profissional. Então, uma experiência muito boa de poder estar lá. Então, eu espero poder, mesmo sendo muito novo, também poder ajudar aqui no Bahia. Fala, Caique Renan. Eu queria saber de você o seguinte. O técnico Guardiola fez uma menção a você pública, né? Elogiou o teu futebol. Como é você chegar ao Bahia com essa marca, né? Porque é um diferencial competitivo forte. Cara, eu fico feliz, né? Quando eu vejo a entrevista, você vê o Mr. te elogiar. É gratificante, porque é reconhecimento de trabalho. Então, quando o seu trabalho está sendo reconhecido, você fica feliz, é normal. Então, eu chego feliz, chego mais motivado e muito mais preparado para jogar. Bom dia, Kaique. No começo da sua caminhada no Fluminense, mesmo mostrando muito talento, você tinha uma certa dificuldade para terminar os jogos devido às questões físicas comuns no começo da trajetória do futebol. Com sua passagem pela Europa, principalmente no Manchester City, isso contribuiu para se desenvolver mais nesse aspecto? No Fluminense, eu acho que a forma de jogar do treinador não era uma que eu gostava. Eu sou um jogador de ir para cima, de atacar. Eu gostava de propor jogo, até porque na base do Fluminense, você pode reparar, é uma das melhores bases que tem no Brasil, se não a melhor, sempre revela aos jogadores. E a gente aprende na base, aí para cima, ter uma forma de jogar. E quando a gente sobe para o profissional, eu esperava ser a mesma coisa, mas não foi. Foi um jogo completamente diferente do Mister. Ele pedia para a gente primeiro marcar, para depois sair no contra-ataque. Então, eu tive que mudar tudo, meu estilo de jogo. Tive que treinar mais, tive que ir mais para a academia, para aguentar o ritmo. E mesmo assim, é complicado, porque eu também não tive descanso naquela época. Teve a pandemia, eu não parei. Do 17, eu fui para o 23, comecei o Carioca, do Carioca. Eu fui profissional, então, eles estavam nas férias, eu estava jogando. Quando eles voltaram, a minha equipe estava de férias, eu estava jogando. E quando aqui também parou, eu fui para a Europa, aqui estava de férias e lá estava jogando. Então, eu fiquei um longo período jogando. Então, o corpo também sente isso. E eu acho que naquela época, eu senti por também não ter dado um descanso, mas também uma forma de jogo diferente da minha. Entendeu? Mas foi mais isso, foi mais a forma de não ter descansado. Não era nem que eu não estava me preparando bem. O meu corpo já estava pedindo para parar e eu tinha que continuar. Ainda mais porque era a minha estreia no profissional e aí libertadores também. Então, foi uma coisa calhando na outra e aconteceu que eu já, em alguns jogos, eu estava desgastado. Olá, Kaique e Marcos. Com 17 anos, você despertou interesse do City, jogou algumas partidas pelo clube inglês e, em seguida, foi emprestado ao Passos Ferreira de Portugal. Como chega, Kaique, ao tricolor visando essa temporada? O cara, eu tive experiência incrível no Manchester. Quando eu fui para o Passos, eu acho que pode-se dizer que foi uma escolha meio errada, não. Não foi aquilo que a gente desejava. Aconteceram as coisas que a gente não controla e aí te desmotiva. E aí, quando tem a oportunidade de você voltar para o seu país, perto da sua família, a sua família dando o seu apoio. Então, eu acho que o jogador também precisa disso. Eu acho que no futebol o jogador precisa ter confiança. Então, quando você está perto dos seus amigos, da sua família e no seu país, falando a sua língua, eu acho que dá mais confiança ainda para jogar. Então, eu espero poder chegar para ajudar e, com certeza, triunfar bastante nessa temporada.